Em alusão ao Dia da Criança, a Prefeitura de Lagoa Nova, através das Secretarias Municipais de Assistência Social e Educação, realizou na manhã e tarde do dia 11 de outubro uma grande festa em homenagem aos pequeninos do município. O Ginásio João Balão ficou lotado. Crianças, pais, professores e população em geral das zonas urbana e rural prestigiaram o Momento Mágico, onde o circo foi o tema principal. Artistas com Los Campelos fizeram a festa com várias apresentações. Enquanto secretária, eu entendo assim como um momento mágico para as crianças, porque a assistência social, ela deve levar a integração, o lazer, principalmente as crianças da zona rural que não têm acesso. E hoje é uma gratidão para mim e a Deus também, a parceria com a Secretaria da Educação, que oportunizou que a gente conseguisse trazer essas crianças da zona rural para cá. E o apoio do prefeito Luciano Santos, que assim, deu total apoio e carta branca para que o evento acontecesse. Essa parceria é indispensável. É fundamental essa parceria, porque o evento se torna significativo com todos os segmentos da sociedade. A Prefeitura Municipal de Lagoa Nova, nessa gestão de Luciano Santos, vem se destacando com seus eventos. E esse ano, a comemoração da Semana da Criança foi destaque. Teve a programação interna nas escolas, como também no parque de diversão, um dia com horários. E hoje, a Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, com parceria, as escolas da rede municipal de ensino estadual e privada, todas juntas, estamos aqui proporcionando, realizando esse momento, esse evento de alegria para as crianças. Quem participou da festa, ficou para lá de feliz. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar os gestores por ter realizado tão grande espetáculo, qual o Lagoa Nova ainda não tinha visto, porque meu filho tem 7 anos. E nesse período, a gente não tinha tido uma festa tão grande. Eu nunca tinha visto um evento assim aqui. Esse é o primeiro. É o primeiro. Eu estou achando um mega evento acontecendo na nossa cidade. As crianças estão se divertindo. E é de ótima... Assim, foi uma ótima ideia de quem fez a Prefeitura Municipal de ter disponibilizado um evento como esse para as nossas crianças. Esse evento está sendo muito importante, principalmente para as nossas crianças do Centro Infantil. Porque é um momento que as crianças vão interagir, vão sair da rotina do dia a dia delas, e vão se divertir, novos espaços, um ambiente bacana, a decoração ficou perfeita. O ambiente, sim, está muito legal. Porque é uma oportunidade para elas se sentirem felizes. Porque não são todos os dias que elas têm essa oportunidade. Então, eu acho que é viável e é louvável esse momento para elas. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por tudo. E o Prefeito Luciano daqui é muito bom, muito agradecido. E é só isso mesmo. Minha pibu é deliciosa, o picolé é deliciosa. E o cachorro quente. Eu estou achando maravilhoso. Representa, assim, a educação, o município. As crianças ficam muito felizes. Tem muitas crianças que não podem ter uma festinha, assim, agradável. Assim, é um momento único, sabe, para a criança que eu amando. Olha, gente, eu adorei estar aqui, primeiramente. É um feliz dia das crianças para todo mundo em organização da Prefeitura. Rapaz, está de parabéns. As crianças ficaram encantadas com os personagens, com o Palhaço Relampinho quando entrou, com a Bela e a Fera, a Ana, a Elsa, o Olaf. Dava para ver o brilho de felicidade nos olhos das crianças. Nunca assistiram um circo. Veio aqui, a Prefeitura contratou. Veio trazer o evento aqui para as crianças, no Círculo dos Campeiros, aqui na cidade. Foi massa demais. Gente, eu gostei demais em fazer as crianças felizes. E eu estou feliz também. Ai, Jesus! Prefeitura de Lagoa Nova. Gestão todos pela nossa cidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto